Bem, só mais um segundo. Muito bem, vamos começar, então, mais uma conferência do nono coloquio internacional Schopenhauer, dessa vez com a professora Kátia Santos, que será apresentada pelo professor Márcio Benchimol. Por favor, Márcio. Olá, muito prazer, eu dou continuidade a essa sessão dessa tarde de sexta-feira, dia 16 de abril. Acabamos de ter a conferência da professora Margit Rufin. Agora vamos com a professora Kátia Santos, que é da UFERSA. UFERSA dá onde é que é, Kátia? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. A sua conferência vai se chamar Jean Renouvié e a escrita de Schopenhauer, ae de Redikantes. Also, wir machen es weiter mit dieser Sitzung von heute. Wir haben schon die Konferenz von Frau Margit gehabt. Jetzt hören wir die Konferenz von Frau Professorin, Doktorin Katia Santos aus UFERSA, Rio Grande do Norte. So, por favor, Professor Kátia, pode começar a sua palestra. Boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer umas palavras iniciais aqui, mas desde o início eu vou fazer a projeção de um texto de uma versão em inglês, para que todos possam entender. Vou projetar ele aqui. Está funcionando aí? Está funcionando, sim. Está aparecendo aqui. Então, vou iniciar aqui. Bom, essa minha fala se chama, como o Márcio já falou, Charlie Renouvié e as críticas de Schopenhauer à ética de Kant. Saudações, colegas da filosofia. Parabenizo a comissão organizadora do evento, professora doutora Maria Lúcia Catiola, professor doutor Eduardo Brandão, professor doutor Oswaldo Jacoia Jr. e professor doutor Flamarion Caldeira Ramos, pela organização dessas duas semanas de palestras e debates sobre o pensamento schopenhaueriano. Temos tido ótimas conferências e, certamente, outras muito boas ainda virão. Desde que se iniciou em 2001, pela iniciativa do professor doutor Jair Barbosa, na UFPR, em Curitiba, o coloque internacional Schopenhauer já se tornou tradicional. E isso se traduz na grandiosidade dessa nona edição. É sempre bom poder falar e ouvir falar de filosofia, e, sobretudo, num momento como este, de morte, de negacionismo, de obscurantismo no mundo e, ainda mais, no Brasil. Num momento como este, a filosofia é mais necessária do que nunca. E não é à toa que as ditaduras e os fascismos sempre a perseguem, porque ela aponta saídas ponderadas, racionais, quando o autoritarismo quer impor a força e a irracionalidade como as únicas alternativas. Primum iuere dende filosofare, o adagio de origem desconhecida, muitas vezes atribuído a Hobbes, é sempre retomado e lançado em rosto da especulação, como se se pudesse opor à vida prática, à teórica, como se ambas fossem opostas e o ócio fosse um pecado. Este colóquio surge em muito boa hora, justamente porque, em presença da morte, da dor e do desespero, é quando mais precisamos pensar. Nessa apresentação, eu vou discutir um pequeno texto de Charles Renouvié, que esse filósofo viveu entre 1815 e 1903. O texto é intitulado Kant e Schopenhauer, o princípio da obrigação imoral. O texto foi publicado na revista La Critique Philosophique, do ano de 1880, que é o nono ano da revista publicada em Paris. É um texto bem curto, de apenas nove páginas, mas muito rico em profundidade de análise e em implicações filosóficas e históricas também. Charles Renouvié é mais conhecido por ser o principal filósofo do neocriticismo e pelas suas ideias políticas e morais forjadas na França do século XIX. Ele participou ativamente da Revolução de 1848 e contribuiu com diversas discussões, mas a retomada do controle das forças reacionárias com o golpe de Luiz Bonaparte, em 1851, o fez se desiludir e o levou a se dedicar, a partir de então, quase integralmente à filosofia. Ele estudou muito, trabalhou muito, viveu 88 anos e abordou com profundidade a lógica, a filosofia, psicologia, a filosofia da natureza, moral, política, história da filosofia e filosofia da história. Esse aspecto da sua atividade teórica, embora não seja muito comentado, Renouvié é um grande historiador da filosofia e, desde as suas obras, está presente a preocupação de compreender a história da filosofia de modo sistemático. Algumas obras em que ele aborda a história da filosofia são Manual de Filosofia Moderna, Manual de Filosofia Antiga, 1842, 1844, Esboço de uma classificação sistemática das doutrinas filosóficas, 1885. Essa obra foi publicada em fascículos e depois reunida em 1885. Introdução à filosofia analítica da história, 1844, 1864, desculpa, o quarto dos seus ensaios de crítica geral, reeditado em 1896, e História e Solução dos Problemas Metafísicos, 1901. Apontar essas datas se mostram importantes aqui. Porque em 1880, que é o ano desse texto que eu vou comentar, Renouvié já havia realizado diversos dos seus estudos históricos e filosóficos, e é, então, com um olhar muito acurado que ele pode observar as críticas que Schopenhauer faz à ética kantiana, que já são, por sua vez, muito acurados. Esse texto é particularmente interessante também, porque a questão moral une os três filósofos, Kant, Schopenhauer e Renouvié, na discussão de pontos fundamentais da filosofia de todos os tempos. Ou, dito de outro modo, lidamos aqui com questões ligadas ao pensamento universal. Renouvié retoma a obra kantiana, colocando a razão prática no centro do sistema. Isto é, o seu retorno a Kant, diferentemente de outras correntes do neocantismo, se faz acentuando a via da moral. De acordo com Renouvié, a história da filosofia é a materialização das antinomias da razão pura. É o palco de disputa entre sistemas filosóficos. contraditórios, cujo estudo seria uma propedeutica para o mais importante, a saber, a reflexão sobre a questão moral. Ele defende a liberdade, a individualidade do indivíduo, contra teorias que implicam o determinismo e a anulação do indivíduo, entendendo que o destino moral é o verdadeiro fundamento da vida humana. Na base da concepção de Renouvié, existe a convicção de que a solução das questões mais importantes não estão ao alcance do raciocínio, mas são prerrogativa da liberdade, isto é, no fim de contas, são questão de crença e de decisão. As condições de validade e de verdade da ciência, da filosofia em geral e da metafísica em particular, se restringem às relações estabelecidas entre intuições e isso exclui qualquer possibilidade de se conhecer algo como o absoluto ou o incondicionado. Não haveria nada para além das relações que o intelecto constrói entre os objetos, isto é, não haveria nenhuma existência mais real do que as próprias relações. Os problemas metafísicos tradicionalmente abordados na filosofia estariam fora do alcance do conhecimento humano na medida em que se refeririam a entes absolutos, os quais não poderiam ser objeto de nenhuma demonstração. As filosofias que buscam satisfazer a razão teórica, apoiando-se em noções como as de infinito, substância, coisa em si, necessidade, fatalismo, acabam sempre por tornar a vida moral impossível. Na medida em que a razão sempre falhará nos fundamentos, não há conciliação possível entre os contrários e uma escolha deve ser feita conscientemente pela liberdade, pelo infinito e pelo fenômeno. Então, é com esse espírito que Renouvia entende que a filosofia canstiana deveria ter sido interpretada pelos seus sucessores e discípulos e que, no entanto, não foi. Embora tenha sido uma filosofia crítica, frequentemente ela teve como resultados outros dogmatismos tão colossais como os antigos, diferente daqueles apenas nos termos. para Renouvia abre aspas seus sucessores e discípulos imediatamente anularam seu pensamento central, cujo sentido é que nenhuma doutrina transcendente possui fundamentos acionais suficientes, livres de contradições e que toda afirmação sobre os três grandes sujeitos da especulação filosófica de todos os tempos se justifica exclusivamente por motivos de ordem moral e deve, em consequência, confinar-se, encerrar-se nos limites onde o objeto da moralidade é atingido. Na interpretação de Renouvia, Kant, o próprio Kant, teve responsabilidade no monismo de Fichte, no monismo de Schopenhauer, na identidade absoluta de Schelling e na ideia de Hegel, porque a causa desses desvios estava na sua própria doutrina. De um modo ou de outro, para corrigir o empirismo de Hilme, ele foi longe demais até ser obrigado a conservar a substância como realidade suprema por trás do mundo fenômeno. Essa substância, que é a condição necessária de todos os panteísmos, não é explicada nem definida pelas condições do entendimento ou dos fenômenos possíveis. Ela é um inteligível, é um número puro desconhecido situado fora do tempo e do espaço. Então, Renouvia escreve, nesse ponto de vista místico, todo o cristicismo se desvanece. A forma como Kant soluciona as antinomias da razão pura, segundo Renouvia, é a renúncia pura e simples às consequências dessa crítica e aos limites que ela impõe o objeto da crítica da razão prática. É o estabelecimento da metafísica antiga em todos os seus direitos. Paradoxalmente, tentando escapar das dificuldades da teologia transcendente, esse é um paradoxo que ele vai mostrar nos resultados da crítica. Tentando escapar das dificuldades da teologia transcendente e das que decorrem do livre-arbítrio em correlação com o determinismo, Kant se aproxima dos escolásticos ao assumir a existência do número fora do tempo e do espaço, subtraído a todas as condições do pensamento. Nesse sentido, Renovia escreve não é surpreendente, portanto, que ele abre aos seus discípulos uma via de especulações muito similares próximas à fé cristã àquelas onde os escolásticos foram treinados e, no fundo, induziu-os naquilo que não se prende às palavras às mesmas soluções. O próprio Schopenhauer, quando reivindica um caráter invariável que toda pessoa já traz ao mundo, caráter numênico, sem sucessão nem extensão, está bem apoiado nessa concepção de Kant e bem longe da razão prática. Segundo Renovia, restaram da doutrina kantiana basicamente a teoria do conhecimento e a moral, basicamente porque Kant se fixou de modo muito forte a duas regras. em primeiro lugar, em deixar o número indeterminado, esse foi um erro, deixou para Renovia, porque sabia que, para determiná-lo, precisaria usar as categorias de entendimento fora da experiência, isto é, de modo absoluto e, portanto, contraditório, em segundo lugar, em considerar o ato de razão representado pela lei moral como um fato da autonomia humana que, embora se expresse por meio de um imperativo ou obrigação, não vem de fora, mas é interno e não subordinado a qualquer condição ou consequências externas. E é desse modo, segundo Renovia, que Kant consegue libertar o princípio da obrigação de toda teologia natural ou revelada. As críticas de Schopenhauer à ética de Kant, diz Renovia, se voltam exatamente para esse ponto. Em primeiro lugar, seria um hábito antigo, um prejuízo teológico, o que teria levado Kant a ver na consciência um imperativo e uma lei. Para Renovia, porém, há uma confusão aqui entre a noção de lei kantiana e as ordens comandadas a partir de fora. Renovia cita uma passagem sobre o fundamento da moral, onde Schopenhauer escreve que o verdadeiro fundamento da moral kantiana é a teologia cristã, disfarçada em fórmulas abstratas e como se fossem descobertas a priori. Schopenhauer acusa Kant de petição de princípio e de enganar a si mesmo, deixando por fim cair a máscara e aparecer a moral teológica quando surge a teoria do sumo bem, os postulados da razão prática e, ao fim, a própria teologia moral. Renovia lembra as anedotas de Schopenhauer e de Heim. Schopenhauer, ele escreve a anedota de Schopenhauer. Que se me permita, continua Schopenhauer, terminar esse estudo por uma comparação muito cômoda, até mesmo frívola, isso nos alegrará. Kant, com seu talento de mistificar a si mesmo, me faz pensar em um homem que vai a um baile à fantasia, lá passa a noite cortejando uma veldade mascarada e que acredita fazer uma conquista. Ela, ao fim, tira a máscara e é reconhecida em sua mulher. Heine, por uma outra perspectiva, Renovia escreve, essa brincadeira leva uma a outra, de Henrique Heine, fundada sobre uma interpretação totalmente contrária dos postulados da razão prática. O poeta e cruel satírico imagina que Kant tinha por confidente de sua obra o fiel Lamp seu criado. Vendo este último na consternação de que a crítica da razão pura arruinava os fundamentos do céu e da terra, ele teria sido tomado de compaixão. Ele teria, então, imaginado os famosos postulados para consolá-lo ele e a todos os corações simples. Para além da frivolidade da brincadeira, na verdade, para Renovia, as anedotas mostram a incompreensão do princípio fundamental do criticismo. Renovia considera correta e justa a crítica de Schopenhauer de que não se deve edificar uma moral absolutamente a priori, isto é, as leis morais isto é, leis morais que não tenham fundamentos deduzidos do conhecimento e da constituição particular da humanidade, dos sentimentos e necessidades humanos. É absurda uma metafísica dos costumes feitas de simples formas, sem nenhum conhecimento relacionado a ações. Escreve Renovia, abre aspas. tente entender de Schopenhauer e, com efeito, como conceber que não entre nada de empírico em uma determinação moral e que um agente venha alguma vez a fazer a abstração total dos fatos exteriores, de seus próprios móveis passionais, dos fins que o atraem e dos resultados que pode esperar de seus atos. como pensar uma ação assim? Em que mundo ela seria realizada? E por que a gente? Mas Schopenhauer teria ido longe demais ao considerar que o imperativo categórico não poderia ser um fato da consciência. De toda forma, há aqui um problema que foi notado por Schopenhauer e que Renovia também reconhece. Ele diz, A verdade nos parece ser que Kant, excluindo todo elemento empírico e fenomênico das manifestações do ditame interno, pretendia estabelecer esse ditame de um modo pouco inteligível à verdade em uma certa consciência absoluta do homem numérico, distinto do homem sensível, juiz soberano desse último e situado como ele em uma relação prática que o filósofo se proibiu de determinar em teoria. Para Renovia basta que a consciência esteja lá, na verdade, mesmo com um sentido místico, talvez, pois isso prova a existência e, quem sabe, a efetividade do imperativo categórico. O caso é que o vício kantiano se mostra novamente no uso que ele faz do número misterioso e a crítica a Kant deveria se concentrar nesse ponto. Dando-se o nome de fato e de fenômeno a tudo que se passa na consciência, sem exceção, a clareza das ideias poderia ser estabelecida e a sua natureza empírica ficaria sempre clara. Todos os eventos internos, afinal de contas, são empíricos de um ou de outro modo. Ele escreve, portanto, na nossa opinião, Schopenhauer tem razão em sustentar contra Kant que o criticismo não tem o direito de situar o fundamento da ética na região numenal, a moral sendo como todo o resto da ordem dos fenômenos e devendo-se formular sobre o terreno da experiência. O em si da lei moral é uma hipótese metafísica transcendente e certamente a mais obscura que há em uma filosofia que não reconduz o dever a Deus. Mas, Renouvié não está de acordo quando Schopenhauer censura a generalização da lei moral como um produto da razão universalmente válida para todos os seres racionais. O que Kant quis, evidentemente, não foi afirmar a existência de anjos ou outros seres racionais além dos seres humanos, mas sim evidenciar a estreita ligação entre a razão e a lei moral. Nas palavras de Renouvié, Kant quis mostrar elevando-se assim ao universal em que em toda parte dos seres dotados de razão existissem ou pudessem existir, não importa sob que forma, a lei moral seria o seu caráter, assim como ela é o caráter do homem. Renouvié sabe que Schopenhauer possui outro conceito de razão, diferente da Kantiana. Ela é simplesmente a faculdade dos conceitos, mãe da linguagem, e aquela razão distinta dos discípulos de Kant é simplesmente uma quimera. O próprio Renouvié considera isso muito justo e que Kant também contribuiu para torná-la essa quimera ao distingui-la demais do entendimento. Não obstante, não seria um uso abusivo da noção de razão, o de generalizar máximas da conduta e da vida, bem como considerar moralmente boas as máximas apenas aquelas que, assim generalizadas, pudessem ser aplicadas à sociedade dos seres humanos. Schopenhauer teria, inclusive, explicado perfeitamente o sentido imperativo categórico kantiano como passagem da razão teórica à prática com a ajuda da universalidade e, simultaneamente, da legalidade. os exemplos da aplicação do imperativo que Kant elabora levam Schopenhauer a sustentar que, no fundo, o que está na base dele não é, senão, o egoísmo. Kant, de fato, mostrou que as máximas imorais generalizadas retornam contra os interesses do agente. Daí a importância da expressão poder querer que faz parte do imperativo. O agente pode até querer utilizá-las por sua conta, mas não pode querer que outros se vejam na mesma condição de utilizá-las que ele próprio. Assim, o interesse seria a fonte da moralidade. E não vejo a atenção nesse ponto para o fato de que a crítica mais forte a Kant deveria se dar, não pelo interesse que subjaz ao imperativo, já que o próprio Schopenhauer sustentou, com razão, que não é possível obdicar de todo e qualquer interesse, mas pela contradição latente que existe em uma doutrina que pretendia banir todos os móveis empíricos e, no entanto, supõe a obrigação de desejar o bem a si mesmo e aos semelhantes. A moral kantiana é reduzida por Schopenhauer a uma moral de escravos, na medida em que o ato deve ser comandado. Ele afirma, então, que a fonte do imperativo kantiano é o decálogo mosaico. E, então, chegamos ao ponto crucial do debate que é a contraposição entre heteronomia e autonomia. Renouvia considera que Schopenhauer não reconhece a autonomia na natureza humana e volta seus olhos de preferência para o espetáculo do afastamento humano da lei moral. No entanto, para ele, esses próprios afastamentos oferecem correlativamente a prova de que existe o ideal do dever que todos reconhecemos. Todos teriam uma noção de dever. e saberiam que devem se regular por ela. Mesmo pessoas brutas somos animais de dever. Segundo Renouvia, o imperativo de dever existe, embora com aplicações variadas, confusas, contraditórias, porque a sociedade seriam incompreensíveis e sem efeitos ou relações duráveis se não houvesse a noção de obrigação como um fato geral na disposição social humana. Mesmo considerando que a regra da sociedade é injusta, diz Renouvia, que é o superior afirma, e isso é correto, ainda se nota a presença do dever na necessidade universal de se justificar o que se faz, no recurso constante que os indivíduos fazem ao conceito de direito e na existência de pessoas justas, ainda que raras. Minhas conclusões a respeito dessa discussão são as seguintes. Cada um dos três pensadores argumentam de modo diferente no tocante à moral porque seus olhos estão voltados para aspectos distintos da vida humana e para necessidades de tipos diferentes. E isso mesmo no caso de Kant e Renouvia que defendem ambos o dever como fundamento da moral. Renouvia está preocupado com as relações sociais, o justo e o injusto e com a lei moral como aquilo que possibilitarão a vida comum. Para ele, sem reconhecer o hiperativo moral, é quase impossível compreender a sociedade humana, mesmo uma bem diminuta, como uma tribo ou uma família. Somos animais de dever, ele afirma. É a noção de justo e injusto que vai nos direcionar ao que cada um deve ao outro em sociedade. A ética é absolutamente necessária. Autonomia e o dever existem de fato e, sem isso, estamos condenados. Quando nos voltamos para a argumentação de Kant sobre o imperativo categórico, vemos que ela, embora pensada para a prática, é, antes de tudo, teórica. É bem verdade que, no fim da cadeia lógica, o imperativo categórico kantiano tem uma motivação que remete ao eudemonismo e, portanto, ao egoísmo, mas ela é imediatamente racional. Só imediatamente ela é empírica. Sua principal característica é a universalidade, reconhecida pela ausência de contradição, seguindo do racional e do lógico. Kant se esforça por satisfazer, em primeiro lugar, as necessidades da razão teórica, mesmo em terreno prático. Schopenhauer não perdoa esse formalismo, acusa sua ineficácia sempre que pode, mas não é sem razão que Kant faz isso. Ele também está pensando na eficácia da ética, pois ele sabe que, do lado empírico, onde se situam as inclinações, os móveis sensíveis, a vontade do indivíduo, nada é certo, seguro ou político. A certeza, a universalidade e a necessidade estão apenas do lado da razão e dos conceitos a priori. Schopenhauer, por seu turno, quando estabelece o fundamento das ações éticas, com exceção da negação da vontade, na compaixão, tem os olhos na sua própria metafísica. Ele certamente concordaria com o Renovier que existem exemplos concretos de ações conforme a justiça e ao dever. Ele afirma isso sobre o fundamento da moral. E talvez concordasse que é por isso que a sociedade não se dissolve, mas não que elas se devem a simples conceitos de dever. O egoísmo é uma motivação forte demais para que seja superada por um simples conceito, que na filosofia schopenhaueriana não passa de uma representação abstrata ou vestida de uma intuição. O fundamento da moral para Schopenhauer deve, então, ser um sentimento forte o bastante para superar o egoísmo, que é muito forte e vai no sentido contrário da moral. E é somente a compaixão dentro da filosofia schopenhaueriana que cumpre esse requisito. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada. Muito bem. Agradeço a Kátia pela palestra. Muito bonita. E... Abra, então, a palavra aos colegas que quiserem fazer alguma pergunta. Que legal. Enquanto vocês pensam em alguma questão, eu disponibilizei aqui no chat alguns comentários lá do YouTube, como do Vital Nogueira, parabenizando a Kátia por representar a UFERSA, o Rio Grande do Norte, o interior, o Mossoró, esse nosso colóquio, a Nádia Santos e o Luan Ferreira, que também a parabenizam. E tem aqui um comentário do Dax também, falando do Charles Zenonvier, que ele conheceu a partir do Farias Brito, na obra O Mundo Interior. Segundo ele, deve ser considerado o primeiro filósofo chopin-hauriano brasileiro, receptor muito competente, embora também parricida, o Farias Brito. Estou dando um curso sobre ele e seu último livro nesse semestre. Então, é um comentário do Dax aí também, do Rio Grande do Norte. Muito legal. Mariano, eu tenho uma curiosidade apenas. Vou perguntar para a Kátia se tem que envolver e você tomar como o seu percurso pela relação entre Schopenhauer e Kahn. Professor, desculpa, não ouvi, cortou. É só uma curiosidade, eu queria, estou perguntando de onde vem o seu interesse por Renaud Vier, como é que você se sente tão concebida por ele e, na sua opinião, por que você o escolheu justamente para fazer essa aproximação entre Kahn e Schopenhauer, como seu fio condutor? Certo. Olha, eu conheci o diferente do Dax, meu conhecimento do Renaud Vier foi quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado. Por acaso, eu nem sei, nem lembro onde foi que eu, lendo alguma coisa, eu topei com uma referência a uma obra dele, que é Os Dilemas da Metafísica Pura. Eu achei interessante, eu li um pouquinho assim, um sumário, mas, na época, eu não podia me aprofundar, porque eu tinha que escrever a tese, meu orientador, o querido Eduardo Brandão, está aqui, então, eu não podia parar para ler sobre nem ele, nem a própria obra, né? Mas, eu fiquei com isso e falei, quando eu terminar, eu vou pesquisar mais sobre esse filósofo. Porque, eu vim a descobrir depois que, por uma coincidência, né? Que ele tem uma visão da história da filosofia que é muito parecida com a que eu própria tenho. Que eu vim a desenvolver ao longo do tempo, com as leituras que eu fui fazendo, caminhos totalmente diferentes, mas, coincidentemente, ele enxerga a história da filosofia e, sobretudo, a história da metafísica como uma história de aporias, de dilemas, pelo, só que a visão dele é a partir das antinomias kantianas. Ele entende que toda a história da filosofia é a história que materializa as antinomias que estão lá na crítica da razão pura. E ele tem diversas, como eu citei algumas aqui, muitas obras de história da filosofia e todas as obras de história da filosofia que ele faz é com essa perspectiva. Me chamou muito a atenção e, então, a partir daí eu comecei a ler. Foi por acaso. Muito obrigado. agora, o Dax falou sobre o Farias Brito que menciona ele e eu nem sabia disso. Vou, depois, vou lá ter essa referência aí, Dax. Obrigada, hein? Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que a Ana Carolina levantou a mão, não foi? Eu só me esqueci por aqui. Ah, desculpa. Eu vi uma mãozinha. Ana Carolina? Carol? Eu vi. Eu vi uma mãozinha. Espera aí. Deixa eu ver. Bom, Ana Carolina quer falar? Acho que não. Eu só queria falar alguma coisa, um comentário só, Kátia. Pode falar. Você sabe também que eu me interessei sempre por essa relação Kant-Schopenhauer, não é? E que foi o que eu estudei no mestrado e eu não conhecia a filosofia do Renovier. Eu andei pesquisando outras coisas que eram artigos na revista do The Monde, na própria França, por uma pesquisa que eu fiz, vendo como é que os franceses entendiam Schopenhauer. e havia bastante intercâmbio, não é? Depois parou. Depois da guerra, não houve pouca presença do Schopenhauer na França. Aliás, quem dizia isso, você deve conhecer, o Lebrun, de nome, né? Gérard Lebrun, ele falava, bom, mas Schopenhauer na França não tem muita expressividade, tem muito mais Hegel. Isso a gente vê através do Lacan, através da própria interpretação de Freud, que é feita, né? francesa, que deixa um pouco de lado essa, a filosofia de Schopenhauer. Então, eu acho muito louvável você estar fazendo esse tipo, essa linha de pesquisa, né? Do Renovier e de outros próximos a ele que possam estar presentes. E essa interpretação do Schopenhauer que é muito comum na França, não só na França, aqui também, que é, o Schopenhauer é pré-crítico, os outros idealistas também, né? Mas o Schopenhauer é, que foi uma leitura que na minha tese eu evitei, de ver o Schopenhauer como um pré-crítico dado aos comentários que ele faz, a coisa em si, que ele nomeia, que ele determina, eu acho que não é verdade, e ele determina a coisa em si. O próprio Bergson, que já foi trabalhado aqui no colóquio, como vendo a vontade como um absoluto, né? Então, todas essas leituras que mostram um ar pré-crítico da filosofia é o Schopenhaueriano. Então, eu queria te parabenizar e reforçar um pouco essa vontade sua de mexer com esses franceses, que eu acho que é bem interessante. Aliás, o Schopenhauer, quando ele fala da fisiologia, da fisiologia francesa, etc., ele faz muita crítica à metafísica francesa, que é anterior ao Renovia, é claro. Mas vale a pena mexer nisso também, falei isso também em relação ao Eduardo Ribeiro da Fonseca, porque o Lacan tem muito mais... Nem pensa em Schopenhauer, só no seminário 7, para criticar, quando ele faz essa proveniência do Schopenhauer, quer dizer, essa proveniência do Freud, só a partir de Hegel. Schopenhauer é um trambolho. Trambolho, eu não sei traduzir. E depois... Então, acho bem interessante você mexer, porque o Lebrun dizia... Um dia eu falei que ia estudar Schopenhauer fora, ia para a França, com facilidade, da língua. Schopenhauer falou não, faça isso. Aí eu fui mexer um pouco com essa recepção do Schopenhauer. Na França, achei divertido mexer com isso. Interessante. Então, eu queria te parabenizar. O Renovia, por exemplo, me passou batido. E o Farias de Brito também. Então, eu já tenho duas puxadas de orelha para receber, uma do Cácte e uma sua. Daí eu agradeço a sua exposição. Foi muito legal, Cátia. Obrigada. Olha, tem uma pergunta que foi colocada aqui no chat, é da Stefanie Sabatke. Diz ela, eu gostaria de saber mais acerca animal de dever, acerca do animal de dever como imperativo categórico, como o fato da consciência, não sei se entendi direito se é isso. a base biológica e fisiológica nessa noção, eu confesso que eu não compreendi muito bem a questão, mas eu vou ler novamente. Eu gostaria de saber mais acerca do animal de dever como imperativo categórico, como o fato da consciência, entre parênteses, não sei se entendi direito se é isso, fecha parênteses. A base biológica e fisiológica nessa noção, obrigado. Essa foi a manifestação da... Márcio, eu pedi para a Stefanie refazer a pergunta porque eu também não entendi. Não sei se a Arcade já entendeu. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Então, traduz para a gente, por favor. Alguém quer fazer a pergunta para a professora Marguerite entender também? Professor, Jacué, quer fazer a pergunta para a professora se você entendeu? Eu queria só dizer que a professora Marguerite Ruffing respondeu no chat essa pergunta e respondeu, meu ver, de modo definitivo. Ah, então, então, o que eu entendi da pergunta é que se ela está querendo entender o que o Renovir falou sobre o imperativo categórico como um fato da consciência é que ele está querendo dizer o seguinte, não precisa remeter, o Kant não precisaria ter remetido o imperativo categórico a nada numênico, a nada a priori, a nada misterioso. Se ele tivesse simplesmente remetido o imperativo categórico ao fato da consciência a algo empírico, como todas as coisas que estão na consciência, que são empíricas, tudo estaria resolvido. a professora Maria Lúcia meio que, entre aspas, não gosta dessa interpretação do Schopenhauer como um pré-crítico, mas, na verdade, o Renovir não interpreta só o Schopenhauer como um pré-crítico, ele interpreta até o próprio Kant como um pré-crítico, quando o próprio Kant deixa essa porta aberta. não é que o Kant criou um novo conceito de substância. O Kant não faz isso de modo algum, mas ele deixa a porta aberta. Quando ele deixa essa porta aberta, entra todo tipo de monstros. E no próprio conceito de imperativo categórico, é o que o Renovir está dizendo, no próprio conceito de imperativo categórico, este homo numênico, esta possibilidade de se entrar misticismos é ruim. Quando ele fala o imperativo categórico poderia ter sido entendido pura e simplesmente como um fato da consciência, como todo, todo, qualquer outro fato da consciência que se resume a relações entre intuições. Quando a gente vai pensar do ponto de vista da teoria do conhecimento, é apenas isso para Renovir. mas, para Kant, para Schopenhauer, para os outros idealistas, eu não sei, não posso dizer, mas pelo menos para Kant e para Schopenhauer isso vai bater lá num caráter inteligível, vai bater de um jeito ou de outro numa coisa em si, em algo desconhecido, que a gente de uma forma ou de outra fica estranho, fica nebuloso, e que permite que você torne isso um pouco, sei lá, beira na substância, chega perto dela. E isso é disso que o Renovir está falando. O Kant deixou a porta aberta, os outros deixou um pouquinho assim, porque ele não nomeou, ele não disse que era coisa em si, mas se ele tirasse a coisa em si dali, ele mesmo sabia, o sistema dele caía, caía como, ou estourava, talvez, como Schopenhauer fala, como uma bola de sabão, ele ficava sem nada dentro, então tinha que, a coisa em si tinha que estar ali, não podia ser nomeada, porque para nomear, para explicar, para definir, ele precisava dos conceitos puros do entendimento, mas para usar os conceitos puros do entendimento, ele teria que ser contraditório, para não ser contraditório, ele deixou um X, os outros já não tiveram medo de ser contraditórios, e quando, é Stephanie que perguntou, Stephanie, o que o Renovir está dizendo aqui em deixar o imperativo categórico como um fato da razão, é nessa perspectiva, teria evitado esse problema, não precisaria ser remetido a nenhuma coisa em si, não precisaria ser remetido a nenhum homo numérico, a nenhum caráter inteligível, a nada que depois viria assombrar, a nada que depois viria trazer problema e abrir a porta para um misticismo, é isso, é disso que o Renovir está falando aqui, por isso ele fala que o criticismo, possibilitou novos dogmatismos tão colossais quanto os antigos, então até mesmo o próprio Kant é um pré-crítico, não é só Schopenhauer, o Renovir analisa, como eu disse, toda a história da filosofia como uma história de materialização das antinomias da razão, dilemas, aporias, contradições, elas vão estar em toda parte, inclusive no próprio Kant quando ele sai da crítica da razão pura. Se alguém quiser explicar para a professora Margit, ela não deve estar entendendo nada do que eu estou falando isso, Oswaldo, queres tentar? Eu posso tentar, eu tinha entendido, foi por isso que eu falei que eu tinha lido uma intervenção da professora Margit aqui no chat, em que ela tinha explicitado a noção de imperativo categórico, o fato da razão, o fato da consciência, então eu supus que ela já tivesse, de alguma forma, uma opinião a respeito da discussão, mas eu faço isso com prazer. Katia, 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 betont, que, na sua Sicht, não é só que, não é só Schopenhauer, que, 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 um vorkritório no sentido da crítica da câncer, mas câncer pode também interpretar, como se ele mesmo em sua própria filosofia ficada. E, na Cacias Meinung, a história da filosofia é uma série antinomia um dilemata. Darüber ist sie es erhalten und fast wie eine Substanz vorausgesetzt hätte, könnte er sein ganzes System nicht entwickeln. Und die Philosophen, die nach Kant in dieser Linie gedacht haben und seine Philosophie weiterentwickelten, dann haben dann das war nicht Kant, aber die Idealisten sozusagen, die haben dann den Schritt gemacht von Erscheinung, Phänomen zum Ding an sich und dieses Ding an sich wie eine Substanz gedacht. Und das war ein großer Fehler und das dann das man muss dann auch Kant selbst als daran sozusagen schuldig auf Standpunkt nicht von Katja, aber von diese Französse Renovier. Ja, wenn ich richtig verstanden habe, ist sie mit dem einverstanden und was die Geschichte der Philosophie betrifft. Und deshalb ist Renovier für sie wichtig und dann dass sie damit einverstanden ist, so habe ich dann den Eindruck gehabt, dass auch das ihre Meinung wäre. Danke. Gachi. Frau Rufin, will etwas dazu sprechen oder alles klar? Nein, alles klar. Ich wollte auch nur nachfragen, ob das Renovier oder Katjas Meinung war, weil ich das auch, also was Maria Lucia eben gesagt hat, weil mir das auch nicht klar war. Das war Renoviers an sich. Ja, ich habe gesagt. Ja, gut. A gente ja está com tempo bastante apertado para o começo da Conferência do Leandro, mas eu gostaria de fazer um breve comentário, se a Katja quiser, a partir do que Maria Lucia disse sobre essa presença francesa do Schopenhauer na França, presença schopenhaueriana na França, que quando o Lebrun fez essa afirmação, acho que ele estava mais se referindo à filosofia francesa do século XX, porque de fato o Schopenhauer na segunda metade do século XIX é bastante presente na filosofia francesa. É, pós-guerra. É, pós-guerra. Mas antes, especialmente no século XIX, ainda no começo do XX, a presença dele é bem marcante na filosofia francesa, né? A ponto de ter até um embate entre schopenhauerianos conservadores e schopenhauerianos progressistas, né? Como eu tenho procurado investigar. Então, eu não sei se a Kátia chegou também a estudar um pouco o contexto filosófico do Renaud Vier, nesse pós-cantismo francês, que é justamente marcado também por essa abordagem talvez mais empírica do conhecimento, quase que uma dissolução do transcendentalismo numa certa concepção fisiológica do conhecimento que talvez seja justamente bastante influenciada pelo schopenhauerianos. É, ele lutou em 1948. Eu não tenho muita notícia de outros que sejam schopenhauerianos nessa mesma época do grupo dele, assim, dos discípulos. Não tenho muita informação sobre isso. Eu sei que ele tem alguns, o próprio Renaud Vier, né? Ele tem alguns artigos nas revistas que ele editou, nas histórias da filosofia que eu mencionei aqui, que ele publicou. Tem alguns capítulos sobre o schopenhauer dentro da historiografia que ele fez, né? Nos dilemas da metafísica pura ele menciona o schopenhauer em algumas partes, mas não é assim tão a presença não é tão forte. Ele é um kantiano. Ele é um kantiano que em alguns momentos comenta o schopenhauer aqui e ali. Não posso dizer que ele é influenciado pelo schopenhauer. Nem ele, nem os discípulos dele. Ele comenta como ele fez aqui agora, né? Comenta alguns aspectos, comenta o pessimismo, comenta a análise que schopenhauer fez aqui, mas, assim, sempre de uma forma muito interessante. Ele tem um domínio da história da filosofia que é brutal. Mas o que ele mesmo é? Ele e os discípulos dele, colegas, porque na época dele ele teve uma influência enorme. Depois, a influência dele simplesmente desapareceu. Mas, na época dele, na França, ele foi muito influente, muito, muito. Depois, desapareceu totalmente. Mas, mas, é kantismo. Mas, um kantismo bem sui guenés. Bem, bem, como eu posso dizer, reinterpretado. mais. Então, eu não sei se daria para dizer isso, pelo menos dele, dos colegas dele, isso que você falou aí, Flama. Aí, eu precisaria de pesquisar mais. Obrigado, Kátia. Então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar essa discussão, né, para dar a vez para o Leandro fazer a conferência dele. sendo sexta-feira, a gente pode depois continuar o papo aqui no Zoom. Mas, eu vou encerrar agora a transmissão.